Professor, trago um outro elemento aqui para a nossa conversa. Em entrevista exclusiva à CNN, nós temos declarações do opositor venezuelano Juan Guaidó. Ele disse que teme pela vida de Maria Corina Machado e Edmundo González. Temos pela vida de Maria Corina Machado e Edmundo González, que foram também ameaçados diretamente. Nós não podemos subestimar as ameaças de uma ditadura. Foi muito breve aqui o trecho que a gente trouxe dessa entrevista de Juan Guaidó, uma entrevista exclusiva à CNN, na qual ele fala desse temor pela vida dos opositores. A líder da oposição, Maria Corina Machado, que foi impedida de concorrer nas eleições na Venezuela, e Edmundo González, que teve ali o seu nome nas urnas. Ele que também figura entre os nomes da oposição do país. Professor, até que ponto, inclusive aqui reforçando também, professor, que tem nesse momento uma série de declarações de Maduro com relação a esses dois nomes, tanto de Maria Corina Machado quanto de Edmundo González, falando que eles são criminosos, falando inclusive em prisão com relação aos opositores. Até que ponto isso faz parte de um roteiro já conhecido do chavismo? Estamos falando de um regime que está há mais de 20 anos no país. Carol, eu vou responder essa com o relatório da ONU. Em setembro de 2022, a Comissão de Direitos Humanos da ONU foi à Venezuela investigar suspeitas de crimes contra a humanidade. E existe um relatório publicado em setembro de 2022 contra o governo Maduro, ou seja, não é só presidente, é uma coalizão de pessoas que o mantêm no poder dentro da Venezuela, inclusive às forças armadas. Os crimes que a ONU aponta contra o governo Maduro já há dois anos são os seguintes, Carol. Tortura, espancamento, asfixia, violência sexual, prisões arbitrárias, censura, repressão e violações generalizadas de direitos humanos. Ou seja, não é necessário, eu assisti ontem essa entrevista ao vivo do Guaidó, mas se as pessoas não acreditam num opositor ao Maduro, hoje o Guaidó vive em Miami, fugiu da Venezuela, as pessoas podem acreditar num relatório independente da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Existe perseguição dentro da Venezuela e crimes contra a humanidade cometidos pelo governo Maduro. Não querer ver isso ou dar as costas para isso por questões ideológicas não faz parte da longa e respeitada história diplomática do Brasil, Carol. Inclusive, o professor secretário-geral da OEA diz que vai pedir a prisão de Maduro junto ao Tribunal de Haia. Quais são as chances de um pedido como esse prosperar? O Maduro já vinha sendo investigado pelo Tribunal Penal Internacional, que é o que julga pessoas, a Corte Internacional de Justiça julga estados. Então, é um processo pessoal contra o Maduro. É o mesmo tribunal, por exemplo, Carol, que abriu investigação contra o Netanyahu, ou contra líderes do Hamas. É o mesmo tribunal que pediu a prisão do Putin por crimes contra a humanidade, por sequestro de crianças na Ucrânia. Então, veja, existe a possibilidade de, se o Maduro deixar o poder, ele ser julgado e condenado internacionalmente. Antes dessas eleições, se falava muito em anistia, Carol, que era uma espécie de palavra-chave para o Maduro deixar o poder. Porque, claramente, a população da Venezuela perde, o PIB da Venezuela durante o governo Maduro reduziu 75%. É um dos países com maior riqueza no mundo, tem a maior reserva de petróleo do mundo, são 300 bilhões de barris de petróleo confirmados. Mas 94,5% da população, quase 95% da população, vive abaixo da linha da pobreza, ou seja, com 3,2 dólares por dia, Carol. Então, claramente, a população não quer manutenção desse regime, isso fica evidente nas atas que foram divulgadas no domingo, com resultados que deixam o Maduro na margem dos 30% dos votos. Nem o Chaves teve tanto voto quanto esse candidato da oposição, o Gonzalez. O Chaves chegou a ter 60 e poucos por cento dos votos. Se as atas da oposição forem verificadas, ele teve mais de 70% dos votos, o Gonzalez. E nem é uma figura popular dentro da Venezuela, só porque a oposição se reuniu em torno do nome dele para poder fazer frente ao Maduro, Carol. Professor Vitélio Brustolin conversando conosco, nesse momento, sobre eleições na Venezuela. Daqui a pouco, professor, a gente volta a conversar para analisar também o que está acontecendo no Oriente Médio, depois da morte do líder político do Hamas. Nesse momento, também houve a confirmação por parte de Israel da morte de um líder militar do Hamas, num ataque que aconteceu no mês de julho. E há, nesse momento, ameaças feitas pelo líder supremo do Irã, Ali Khamenei. Ele fala, inclusive, em ataque direto a Israel. Vamos falar sobre tudo isso, o que tudo isso significa com o professor Vitélio Brustolin em instantes. Até já, professor.